Música Eu sou Arielter, sou da cidade de Guanambi, interior da Bahia. E atualmente estou aqui na PUC Minas, cursando o mestrado em ciência da religião. Eu busquei na internet o sentido da vida nas religiões. Essa busca me levou a conhecer o programa Religarem. Em uma entrevista do doutor Flávio Senra com o doutor Robert Leigh. O programa Religarem, ele é tão importante que através dele eu vim a conhecer um pouco mais sobre o sentido da religião. Não só no mundo acadêmico, mas também no lado social. E inclusive algo de extrema importância no mundo científico. Estamos de volta com o Religar e hoje eu recebo Geraldo Luiz de Mori, teólogo da Faculdade Jesuíta de Filosofia e Teologia em Belo Horizonte. E também membro do Conselho Científico da Amptec, Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Teologia e Ciências da Religião. Nesse nosso programa especial nós acabamos de ouvir a participação, ver e ouvir a participação de um aluno que escolheu fazer Ciências da Religião tendo assistido a um programa Religarem. O que você diria de um acervo de quase 500 programas? Qual é a importância desse acervo para os estudos da religião no país? É, hoje em dia muitos estudantes, não só estudantes mais jovens, mas também já está entrando um pouco em todas as pessoas que usam a internet, esse hábito de procurar os temas da sua pesquisa. Então eu acho assim, ter um acervo tão diversificado e rico disponível na rede realmente é uma grande contribuição, porque qualquer pessoa tendo acesso à rede ela poderá acessar esse material. Então, e presta-se a um serviço, como nós dizíamos, e sobretudo não só na área de educação, mas o nosso estudante aí que conheceu o Religar e a partir daí está fazendo a Ciências da Religião, ele, por exemplo, ele teve esse tipo de acesso e é interessante. Outras pessoas também que talvez queiram fazer uma palestra em diferentes cantos do Brasil, eu acho que é muito interessante para a palestra, para a aula, trazer. Então ter esse acervo todo disponível online eu acho que é uma grande riqueza. Sim. Obrigado então, Erielton Souza Martins, pela sua participação no programa de hoje. Vamos ver agora o que diz o professor Welton Theodoro da Silva, ele é coordenador de extensão do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião da PUC-Minas. O programa Religar e ele conseguiu difundir ou popularizar de maneira ampla as pesquisas de alta complexidade que são feitas nas universidades, pesquisas na área da teologia, das ciências da religião e algumas outras correlatas também que não compõem propriamente esses dois núcleos duros. Isso é de grande valia. O material disponível na internet, ele está aí para servir de subsídios para as aulas, tanto no ensino médio quanto no ensino universitário, porque a maneira pela qual as entrevistas são conduzidas, os entrevistados conseguem estruturar um discurso que consegue ser compreendido tanto pelo ensino médio, ensino fundamental, e ao mesmo tempo tem uma densidade suficiente para o uso no ensino universitário. Obrigado, Ellington. Geraldo, programa de extensão num programa de pós-graduação em Ciências da Religião. A importância de levar os debates da academia para a sociedade, de receber também da sociedade uma participação direta nas discussões acadêmicas. Como que você vê essa relação entre extensão e programas acadêmicos? Eu acho que toda instituição universitária precisa de ter uma dimensão da extensão, tem que se ocupar com a extensão, que é justamente isso que você está colocando. Eu acho que o programa de Ciências da Religião da PUC-Minas, com essa interface, a partir da extensão, ele ajuda a traduzir aquilo que é feito lá no nível da academia. Muitas pesquisas, às vezes, elas são concentradas, é um aluno, um professor, um grupo de estudos no máximo, um grupo de pesquisa que atinge, sei lá, 10, 15, no máximo 20 pessoas, ou às vezes faz um colóquio, 30, 50, ou sei lá, um congresso, 200 pessoas, mas é um grupo muito mais seleto. Eu acho que a extensão, ela permite ampliar a divulgação daquilo que é feito lá no nível da pesquisa. Então, nesse sentido, eu acho que é uma grande riqueza, um programa ter esse tipo de presença, como extensão, como o programa aqui de vocês, do Religar. Então, eu acho que é uma grande contribuição que é dada, porque, e depois, como recebe também pessoas de vários outros programas, de outras, não só de programas de pós-graduação em Teologia e Ciências da Religião, mas de outras pessoas também que se interessam, que pesquisam aspectos diversos do fenômeno religioso, eu acho que é de uma grande riqueza, tanto para a grande, digamos assim, o grande público, como também porque traz o programa enriquecido, porque traz coisas novas para o programa também. Nós vamos concluir com uma última participação do coordenador do programa e chefe do Departamento de Ciências da Religião, professor Robert Leipanaschevitz. A importância do Religar, para a gente aqui do mestrado, e agora, logo, um futuro doutorado em Ciências da Religião, é que ele é um projeto de extensão, ou seja, ele faz a ligação entre a universidade e a sociedade, faz uma parceria entre a universidade e a sociedade, coloca em debate questionamentos e as pesquisas e a produção de vários professores do programa, convida professores de outros departamentos, de outros programas para vir e compartilhar a pesquisa e a produção desses professores com toda a sociedade. E são temas variados, lida com a questão do pluralismo religioso, pluralismo cultural, a questão, sobretudo, um incentivo à tolerância, um incentivo à convivência com as diferenças em todos os níveis. Então, é um programa que está de parabéns por esses 10 anos, por exatamente poder fazer essa parceria entre universidade e sociedade, compartilhando todas as pesquisas que estão sendo feitas na universidade com a sociedade e colocando essas pesquisas em debate, em conjunto, em momentos de partilha conjuntos com a sociedade. Obrigado ao Robert Leipanaschevitz, ele deve se lembrar, foi o primeiro convidado do Religare há 10 anos atrás. E o professor Robert Leipanaschevitz fala de uma coisa muito importante, que é a educação para o diálogo interreligioso, também para a tolerância e o respeito a essa diversidade. Temas muito importantes para o nosso tempo, não é mesmo, Geraldo? Muito importante. Eu acho que hoje em dia, como eu falava sobre a questão de crescimento de grupos, às vezes muito fechados, muito fundamentalistas, não só fora do Brasil, mas dentro do Brasil, não só nas... Às vezes a gente diz que é só de certos grupos, sei lá, mais sectários, mas às vezes dentro das próprias igrejas históricas tem grupos muito fechados, muito intolerantes. Então, eu acho que é uma discussão que permita um conhecimento melhor do outro, da riqueza que é o outro, da diversidade do outro, da sua especificidade, não significa que eu preciso ser igual a ele, mas da riqueza que ele me aporta. Então, eu acho que isso é muito importante. E depois, a gente usa às vezes a palavra tolerância, que eu acho que é uma palavra importante, mas eu acho que ela ainda é uma palavra fraca. Eu prefiro a palavra reconhecimento. Ou seja, eu reconhecer que o diferente, as diferentes religiões, as diferentes confissões, elas têm algo que merece ser reconhecido, porque tem uma dignidade própria. E pode também me enriquecer, é toda a grande riqueza do chamado diálogo interreligioso ou do diálogo ecumênico, onde você reconhece que o outro tem também algo único, específico, que pode trazer uma riqueza para você, mesmo que você vá continuar sendo aquilo que você é. Você não precisa mudar para outra religião, você pode receber do outro. E o outro também reconhecer você na sua diversidade, na sua especificidade. Então, eu acho que isso a gente precisa de crescer muito. E o programa como religário, eu acho que ele tem dado uma contribuição ímpar nisso no Brasil. Muito obrigado pela sua participação aqui. Obrigado mais uma vez pela parceria também da FAG nesse nosso projeto. Obrigado também mais uma vez pelo convite. O religário hoje quer terminar também de uma forma especial. Queremos agradecer a todos e a todas que colaboram para levar este programa até você. Queremos agradecer a você que nos acompanha e que alimenta e renova em nós o compromisso com a comunicação que educa e amplia as possibilidades de conhecimento. A você que se dedica aos estudos da religião, das ciências da religião e das teologias. E a toda a equipe da TV Horizonte e do programa de pós-graduação em Ciências da Religião da PUC-Minas. A todos o nosso muito obrigado. O Religário de hoje fica por aqui. Um abraço muito cordial e até a próxima semana com o novo Religário e Conhecimento e Religião.